Vogo Fiote, o mais brabo do YouTube Vários vai querer colar do lado e virar teu amigo Quantos vêm falar que é de verdade pra te ver Nós que sustentamos a raça, humildade aqui não fala Sempre com o pé no chão porque na linha não fala Nós que sustentamos a raça, humildade aqui não fala Sempre com o pé no chão porque na linha não fala Tô lá com este bordado, carro novo nós é traga O pulso tá lotado, só as gata na minha sala Vem pro camarim porque sua noite de graça Penei no pescoço, dedo de novo e na jogada Eles me param na pista, roda essa vlogueirinha Animando o palco todo iluminado todo dia Comentário rolando, estou incomodando Eu entrei na cena, sou revelação humana Nós que sustentamos a raça, humildade aqui não fala Sempre com o pé no chão porque na linha não fala Nós que sustentamos a raça, humildade aqui não fala Sempre com o pé no chão porque na linha não fala Cheirando o atioante, humildade aqui não fala Tô virgulado em beijos do baguinho do ovo do prado Em beijos do baguinho do ovo pra vim parar do meu lado Cheirando o atioante no meu pano, tô virgulado Em beijos do baguinho do ovo pra vim parar do meu lado DJ Henrique, o brabo tem nome Tô virgulado em beijos do baguinho 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 do bagu